Estamos aqui prosseguindo em uma saga que começou há dois vídeos atrás, onde a promessa é entender como os bancos de dados conseguem, ou os sistemas de registradores de bancos de dados conseguem fazer a mágica de transformar a sua consulta, de responder a sua consulta muito rapidamente. O meu nome é André e essa aula eu estou falando sobre processamento de consultas, tá certo? Ela vai dar continuidade a vídeos anteriores em que eu introduzi esse assunto. Essa é uma aula que faz parte do curso de banco de dados que eu estou dando na Unicamp. Eu recomendo que vocês assistam pelo menos os vídeos anteriores de processamento de consultas, mas também os vídeos anteriores da própria disciplina. Então a gente, retomando aquela arquitetura geral, que é o ponto de partida de tudo, a gente viu que existem os usuários lá em cima com aplicações que fazem solicitações para o SGBD que acessam o banco de dados. E a gente começou a estudar cada parte dessa questão, por exemplo, como a aplicação conversa com o SGBD. Como o modelo dos dados que é trabalhado aí é definido desde lá de cima até embaixo. A gente viu o modelo conceitual, lógico e físico. Como os dados são armazenados no SGBD. Essa aula, ela trata na ponte, entre esses dois lados, que é o como acontece a comunicação entre as aplicações do SGBD, que a gente viu que principalmente é muito usada a linguagem SQL, de manipulação de dados, né? E como essa consulta vai ser convertida nas ações que vão ser feitas lá embaixo no banco de dados. E na verdade, eu dividi essa explicação em dois pedaços. No primeiro pedaço, que foi tratado nos vídeos anteriores, eu falei da parte mais baixa, que é uma vez que você sabe o que você vai ter que fazer para resolver sua consulta, como é que você implementa de forma eficiente as operações fundamentais de ordenação, de seleção, de projeção e assim por diante. Bom, na aula de hoje, a gente vai tratar então... Então, eu passei tudo isso na aula anterior, eu vou passar aqui rapidamente os slides, né? E na aula de hoje, a gente vai falar da segunda metade, que é a parte de cima, que é uma vez que as aplicações entregam para o SGBD uma consulta, eu estou chamando de consulta, mas é uma query, que pode ser para atualização de dados, pode ser qualquer coisa. como é que ele vai otimizar isso aí, não é? Para que isso seja feito de forma mais eficiente possível antes de acionar as operações de nível mais baixo, tá? Então, retomando aquela arquitetura que a gente olhou aqui, né? Que é como o banco de dados, ele organiza as coisas internamente, a gente viu que quando o SGBD recebe, por exemplo, uma query em SQL, a primeira coisa que ele faz é que ele vai traduzir isso, é fazer um processo de tradução, que são as operações de um compilador, né? Análise elétrica, sintática e validação. Depois, ele vai construir uma representação intermediária, que a gente vai chamar aqui de árvore de consulta, que é o que a gente vai estudar especificamente nessa aula. Essa árvore, ela é uma representação do que você quer fazer e o SGBD, ele vai tentar tornar essa árvore o mais eficiente possível antes de passar para baixo e executar cada uma das operações. Então, esse é o tema de hoje. Para você entender esse processo, a gente vai ter que entender as raízes dessa representação. E para isso, a gente vai ter que voltar lá para o conceito de álgebra, quando a gente estudou álgebra relacional, porque, na verdade, a forma como o banco de dados opera e implementa as operações dele são muito ligadas a essa álgebra, tá certo? E uma das coisas importantes para você entender como isso tudo funciona é aquela propriedade de closure que a gente viu, em que toda vez que a gente representa uma sentença em álgebra, ela recebe uma ou mais tabelas, uma ou duas tabelas, se for operador unário ou binário, e retorna sempre uma tabela. Então, você consegue fazer, concatenar operações de álgebra, a gente estudou bastante isso para construir as coisas. Então, em álgebra, a gente representava como você vê aqui em cima, você pode ter uma operação 1 mais interna, cujo resultado vai ser usado em uma operação 2 mais externa, e isso era interpretado como, se eu tenho a operação 2 operando sobre a operação 1, a operação 1 vai ser executada e vai gerar uma relação intermediária aqui na minha cabeça, tá certo? Essa relação intermediária que eu estou chamando de B, ela vai ser agora injetada numa segunda operação, então, na verdade, eu tenho essa A que gerou essa relação B, e essa relação B vai entrar como parâmetro para uma segunda operação, tá certo? Então, na verdade, esse cara aqui gerou essa relação B que vai ser entregue para a operação 2, que gera uma relação C. Então, a ideia do closure é isso, você está sempre podendo fazer isso. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, num SGBD, eu tenho esse trio que você está vendo aí, que é a chave para você entender tudo o que ele vai fazer nessa etapa. Uma consulta SQL sua, ou uma sentença SQL sua, não só consulta, porque pode ter inserção, update. Uma sentença SQL sua vai virar uma sentença em álgebra. Então, por exemplo, select, code, nome, from pessoa, ano, filiação, igual a 1990. Isso vai virar essa sentença em álgebra que você está vendo embaixo, tá certo? Onde você tem lá, pessoa, você faz uma seleção, e o resultado dessa seleção vira uma, você faz uma projeção. você pode ver isso também aqui, como se fosse uma, isso aqui é uma árvore, apesar de ainda ser uma árvore com caminho só, que ela é sempre interpretada de baixo para cima, tá certo? Então, você vai ver que, você começa com pessoa, pessoa passa por uma projeção, e a projeção vira, ou passa por uma seleção, e a seleção vira uma projeção. A gente vai ver isso aqui passo a passo. Mas antes de mostrar isso passo a passo, eu quero lembrar vocês que a gente já viu um pouco dessa árvore quando a gente usou o Relax. E, aliás, o Relax é um bom lugar para, se você quiser, que é esse software, ver como as sentenças que você escreve, elas se transformam em árvores, tá certo? Bom, deixa eu só lembrar aqui, por exemplo, vamos olhar aqui como o Relax fez algumas dessas. Essa aqui, por exemplo, olha. táxi, ano de fabricação, eu fiz uma seleção, e depois eu fiz uma projeção. Então, a tabela táxi é a folha, lá embaixo, ele está usando uma árvore para representar. Aí, depois, quando eu fiz a seleção, então, o resultado da tabela táxi vai para ano de fabricação, o resultado dessa tabela, que é a seleção, vai para a projeção marca-modelo, tá? Então, a árvore, ela é o que a sentença em algêmbro faz de dentro para fora, a árvore faz de baixo para cima, tá? Essa é a ideia, tá? E a árvore pode ter mais de um ramo. Por exemplo, essa é uma sentença que a gente fez lá no... que a gente fez lá no... no Relax, tá? E nessa sentença, se vocês olharem, a gente começa das folhas CP e CE, que são duas tabelas, tá vendo? Então, aqui... Aí, depois, a gente sobe para duas projeções. Você está vendo que as coisas podem ser pensadas em paralelo, né? Que são essa projeção e essa projeção. E depois, esses dois caras fazem uma confluência para uma operação binária, né? Elas vão fazer... E aí, você tem... Aí, agora, você começa a ver a estrutura de árvore por causa da confluência. Então, união, interseção, join, todas elas têm essa confluência de dois ramos, né? Que é a união. Que, na verdade, vai ser um empacotamento desse negócio todo. E você consegue entender que isso é possível justamente por causa da Closure Property, não é? Então, o que acontece? Vamos ver como é que funciona isso agora na prática, tá certo? O banco de dados vai fazer o que a gente chama de Pipelining, tá certo? Ou seja, a sequência, a consulta vai ser mapeada nessa sequência de operações que são representadas numa árvore, mas que no banco de dados vão ser uma cadeia de operações, tá certo? E aí, cada operação, cada etapa dessa cadeia vai produzir um resultado temporário, tá? E esse resultado temporário vai ser usado pela próxima etapa. A ideia de Pipeline é que eu evite o máximo dos resultados temporários. O que quer dizer isso? Eu não espero uma operação inteira terminar e gerar tudo para entrar na próxima. Na medida que uma operação vai gerando o resultado dela, eu já vou passando o que ela está gerando para a próxima, tá certo? Então, vamos ver como é que seria um Pipeline. Olha só essa árvore que a gente acabou de gerar aqui, tá certo? Que tem uma tabela, uma seleção e uma projeção. E vamos considerar que eu quero fazer isso nessa tabela aqui de baixo, tá certo? De pessoa. Então, na primeira na primeira operação, eu estou olhando ano de filiação igual a 1990. Então, eu olho para ver. Esse cara é 1990? É. Então, ele vai entrar no Pipeline. Então, note que ele, essa operação de seleção, né? Ela selecionou, então, essa tupla, porque ela atende à condição. Só que ela não vai fazer a seleção de tudo antes de passar para o próximo. Na hora que ela selecionou essa tupla, ela já entrega essa tupla para cima. Ela já manda para a projeção. A projeção pega essa tupla e aí eu quero projetar código e nome, certo? Enquanto a projeção está processando a tupla, eu posso paralelizar, gente, eu posso fazer as coisas em paralelo. Enquanto a projeção está processando a tupla para fazer a projeção, eu já estou pegando outra tupla e verificando se atende ao que eu quero, tá certo? E aí eu vou ver que, não, 1993 não atende ao que eu quero, eu não vou passar para cima. Aí, enquanto isso, lá em cima, ele está fazendo a projeção, está cortando lá, não é, o código e o nome. Note, as coisas vão acontecendo em paralelo, então um vai entregando para o outro e a coisa vai ficando paralela, tá certo? Aí, enquanto isso, ele decide que Doriana, que Kinkas, eles não vão subir. Ele vai continuar processando aqui. Aí, ele desceu e viu que Melissa atende, tá certo? Aí Melissa sobe. Aí, enquanto ele está olhando Horácio, eu estou cortando Melissa, tá certo? Horácio não sobe. E aí, eu tenho a tabela final. Então, aqui, eu quis mostrar para vocês o seguinte, apesar de a impressão que dá é, primeiro eu seleciono tudo, depois eu entrego para a projeção, aí depois eu faço a projeção, não é assim que funciona. Na prática, na medida que eu vou selecionando, eu vou projetando. E isso vai ser muito importante, porque vai ter uma hora que eu vou falar sobre a ordenação das operações e você entender esse pipeline vai ser muito importante para você entender coisas que eu vou fazer. Bom, esse cara mais de baixo, que é onde tudo começa, que são relações, a gente chama de folha, é a relação de entrada. Então, lá embaixo, sempre vão ter as relações. embaixo da árvore. E o fluxo é sempre de baixo para cima. Então, esse aqui é um exercício para você fazer em casa. Eu quero que você transforme essa query em uma sentença em álgebra e eu quero que você construa uma árvore para ela. Isso é para entregar. Está certo? Bom, isso aqui eu tenho a resposta aqui. Que pena. Eu queria que vocês fizessem sem ver a resposta, mas, enfim. Bom, aqui tem a resposta, mas eu queria que vocês tentassem fazer e depois eu olho na sala e me entregassem. Mesmo se tem a resposta, tentem fazer sem olhar a resposta. Está certo? E na sala a gente comenta isso. Tudo bem? Bom, então, esse vídeo ele tinha a intenção de mostrar para vocês exatamente essa parte que é a parte relacionada a como você constrói uma árvore de consulta. Daí eu vou gravar, daí agora eu, aliás, eu já vou entrar aqui, vai. Eu vou mostrar então agora quais são as heurísticas para otimizar essa consulta. Está certo? Heurística significa que a gente não sabe exatamente o que vai ficar bom. A gente não tem uma regra precisa que a gente tem certeza que é essa a melhor solução. A gente vai tentar fazer uma avaliação para encontrar os melhores candidatos a coisas que vão ficar interessantes. Está certo? Então, a gente vai começar falando uma coisa que eu, partindo dessa sentença que você está vendo aí, desse select, para a gente trabalhar é aqui. Está certo? E o que eu vou fazer com vocês é o seguinte, a gente vai fazer um processo em que eu vou partir desse select e a gente vai construir uma árvore a partir dele. Só que eu vou construir a pior árvore possível. Uma árvore que é assim, de cara. E aí depois eu vou mostrando para vocês operações para essa árvore ficar melhor. Olha, eu consigo otimizar essa árvore antes de seguir o próximo passo que vai ser implementar as operações. E é isso que eu quero mostrar aqui. Então preste atenção nessa sentença. Ela está fazendo um join de três tabelas, livro, pertence, categoria. Depois ela seleciona aqueles que são da categoria nome poesia e o livro, o ano do livro 96. E as outras duas condições são as condições do join. E eu mostro no final só o título. Então na verdade o que eu quero é todos os livros sobre poesia escritos em 1996. Eu quero o título dele. Então eu vou mostrar aqui como seria uma árvore da forma mais tosca possível. Então nessa árvore vocês estão vendo que as três tabelas que estavam lá embaixo livro, pertence e categoria elas estão aqui como folhas. São as três tabelas de entrada. E essas três tabelas de entrada por enquanto ao invés de fazer um join eu vou pensar num produto cartesiano. então eu tenho aqui entre elas um produto cartesiano. Então primeiro eu fiz um produto cartesiano entre livro e pertence. Aí o resultado disso eu fiz um produto cartesiano entre pertence e categoria. Aí eu vou pegar esse resultado e vou aplicar essa seleção que vocês estão vendo aqui em cima. Está vendo? É isso que eu vou fazer. Aí eu vou filtrar conforme essa condição que vocês estão vendo aí e no final eu faço essa projeção. Aí eu queria saber o que vocês acham. Vocês acham que essa árvore está boa? Então a gente vai estudar agora a qualidade dessa árvore e se a gente pode melhorar ela e como. Então para vocês entenderem isso a gente vai começar a criar algumas regras que vão ser possíveis ser aplicadas aqui e essas regras vão nos permitir otimizar a consulta. Certo? Então a primeira regra operações de seleção conjuntiva podem se converter em cascatas de seleção. Então assim, olha se eu tenho uma coisa e outra coisa eu posso fazer na verdade selects separados. Eu posso separar em dois selects e a gente vai ver que isso vai ser útil em várias situações de otimização. Então ao invés de ter um select e o outro eu tenho um select e a saída desse select é um outro select. Isso permite que eu faça uma seleção com i que seria a conjuntiva. A operação de seleção ela é comutativa. Se eu tiver duas operações de seleção eu posso mudar a ordem que não vai fazer diferença. Eu consigo também fazer a comutação entre a seleção e a projeção se e aí existe uma condição tá certo? A projeção não remover dos atributos aqueles que são usados na seleção. Se ela não remover eu posso trocar uma pela outra sem afetar em nada. Aí depois tem a seleção e a junção ou produto cartesiano. Elas são comutativas certo? O que significa isso? Se eu tiver uma junção e em cima dessa junção depois eu tiver uma seleção eu posso jogar a seleção para antes da junção contanto que a seleção ela tem atributos somente de uma das tabelas ou seja porque eu vou jogar você imagina que eu tenho uma junção eu vou jogar ela para então eu tenho aqui uma junção aqui numa árvore e aqui eu tenho digamos vamos supor que eu estava fazendo o seguinte aqui em cima eu tinha uma seleção certo? Aí eu quero jogar ela para baixo qual é a condição para eu jogar ela para baixo? Primeiro essa seleção que eu quero jogar para baixo ela tem que ter atributos somente de uma das tabelas ela não pode ser das duas senão eu não consigo jogar para baixo se ela fizer referência dos atributos da tabela da esquerda tá certo? então eu consigo jogar ela para cá eu consigo fazer uma computação eu jogo ela para cá se ela tiver da direita eu jogo ela para o outro lado o comutativo significa que eu posso trocar a ordem na árvore jogar para baixo ou para cima as operações de união e interseção também são comutativas a diferença não é vão guardando tudo isso porque a gente vai usar isso tudo para fazer a otimização da nossa árvore para tornar a nossa árvore mais eficiente certo? a seleção é comutativa com as operações de conjunto tá certo? ou seja a seleção de A unido a B certo? por exemplo essa seleção aqui A unido a B equivale a seleção de A unido a seleção de B tá certo? bom agora que eu falei as regras que eu apliquei umas regras eu vou mostrar para vocês como é que a gente tem algumas heurísticas e a ideia de heurística que a palavra heurística que eu não sei se todo mundo sabe o que é uma heurística mas são boas práticas que em casos gerais a gente sabe que vão melhorar o nosso desempenho não é uma prova concreta não é uma garantia formal mas elas são boas práticas então primeira prática é quebrar operações de seleção conjuntivas eu vou quebrar em sub-operações porque isso vai me dar mais liberdade como eu vou mostrar para vocês tá certo depois mover a seleção em direção às folhas tá certo porque eu quero fazer a seleção o mais cedo possível porque como eu vou mostrar para vocês isso vai diminuir o volume de dados que as outras operações vão usar né se eu tiver só uma tabela o legal é que a seleção fique logo acima da tabela se eu tiver duas tabelas o legal é que essa seleção fique em cima da junção se a seleção envolver duas tabelas tá então aquela árvore que eu tinha feito vamos repensar ela o que eu fiz primeiro vocês lembram que eu tinha uma mega seleção lá num bloco logo depois da última produto cartesiano né o que eu fiz eu quebrei ela em várias seleções porque eu posso fazer isso tem uma regra que me permite fazer isso elas eram ends né eu dividi em várias e aí você vê essa parte da seleção aqui ela só diz respeito ao livro então eu coloquei logo acima da tabela livro né essa parte aqui só diz respeito a categoria eu coloquei logo acima da categoria essas duas essa aqui diz respeito a essas duas tabelas então eu coloquei depois da junção e essa aqui dizia respeito as duas tabelas pertence e categoria eu coloquei em cima da junção tá certo seguindo aquelas regras que eu mostrei pra você tá certo bom é as operações de seleção mais aí tem uma outra heurística as operações de seleção mais restritivas tem que ser executadas primeiro esses números que aparecem do lado eu esqueci de falar 5 e 6 3 tá vendo são referências aquelas regras lá atrás que eu falei que permitem eu fazer essa operação né então essas heurísticas elas são baseadas nas operações que eu posso fazer que eu falei antes né de troca de como tá de como tá etc etc e isso aqui também é das regras 5 e 6 então vamos ver o que que significa operações de seleção mais restritiva devem ser executadas primeiro né bom olha só é do jeito que tava antes eu tava selecionando né primeiro aqui embaixo tá eu tava selecionando os livros escritos depois de 1996 1996 tá vendo e aí eu criava um tabelão ali que ia fazer isso aí ia participar de um join aqui grande né e depois eu selecionava a categoria poesia certo só que a categoria poesia ela é mais restritiva porque eu acho que eu tenho muito menos livros de poesia do que do ano de 1996 tá certo essa é uma heurística isso é baseado naquelas coisas que eu mostrei lá pra vocês lá na aula anterior lembra que eu tento ver a seletividade né então eu vou pegar quem é mais seletivo primeiro então a ideia aqui é que eu vou fazer o seguinte como poesia é mais seletivo eu vou colocar a poesia eu vou descer tem uma operação que permite que eu comute né então na verdade eu vou eu vou descer pro primeiro join então eu vou colocar aqui poesia pra baixo eu seleciono o primeiro podia e faço join aí depois eu faço a do ano e faço join tá certo isso me permite isso me faz com que essa seleção esse conjunto que é maior ele só vai participar do último join como tava antes esse conjunto maior participava de dois joins né agora que eu levei ele pra cima ele só vai participar do último join então eu 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 jogo as operações as operações que tem menos dados menos o nome de dados as mais seletivas pra acontecerem primeiro isso tem a ver com aquele exemplo que eu mostrei lá atrás lembra que eu falei sobre imagina que você vai selecionar um conjunto de de pastas né e que você tem duas pessoas e aí quem você quem que critério você usa primeiro era o critério mais seletivo é isso que eu tô fazendo aqui tá bom é aí tem a regra que operações de junção e produto cartesiano são comutativas na verdade eu usei isso até pra operação anterior né eu eu troquei as operações de junção produto cartesiano união e interseção são associativas o que que quer dizer isso associativa eu não sei se vocês lembram né eu vou eu vou mostrar mais pra frente como é que eu faço a associativa né operação de produto cartesiano mais seleção pode se converter em junção isso é óbvio você já tava esperando isso né então eu tinha um produto cartesiano e aí eu tinha uma uma seleção né eu junto os dois num join tá é uma heurística é eu vou converter produtos cartesianos e seleções em junções tá então isso é uma heurística que é mais ou menos óbvia né então você vai ver aqui olha que eu tenho aqui como você vai perceber eu tenho uma é um eu tinha né na verdade aqui embaixo era um produto cartesiano e depois uma seleção né e eu converti ela nesse primeiro join aqui o segundo em cima era um produto cartesiano e uma seleção eu converti num join aqui tá essa heurística é bem bem trivial né bom é cascatas de proteções podem ser ignoradas e convertidas é na última né então ah peraí deixa eu deixa eu falar do eu esqueci de falar do associativa né aqui né são ah não são associativas então a ideia da associativa não sei se vocês lembram né mas é que você pode ter uma coisa que está associada de um jeito né a a uma operação B uma operação C aí você pode fazer A uma operação B uma operação C né então é isso que você faz quando você diz que é associativa bom então a associatividade aqui ela traz essa ideia né porque a associatividade ela determina a ordem em que as coisas vão ser feitas né ela traz essa ideia de que eu posso alterar essa ordem né em que as coisas são feitas tá certo aqui como vocês estão vendo aqui ó eu posso alterar né a ordem que as coisas são feitas nas operações de junção produto cartesiano união interseção tá bom depois eu tenho aqui que as operações de projeção e união elas são comutativas tá certo é meio chatinho isso mas é só pra dar um suporte formal as coisas que a gente está fazendo então por exemplo você pode pegar uma coisa como essa projeção aqui tá certo que é projeção de A unida a B e transformar em projeção de A unida a projeção de B uma outra coisa é o seguinte imagine que eu tenho uma cascata de projeções tá tem essa depois essa depois essa né o que vai acontecer quando eu tenho uma cascata de projeções assim é que eu posso na verdade cancelar todas elas peraí caramba desculpa gente é que eu posso cancelar todas elas na verdade e é ou seja eu posso cancelar essa posso cancelar essa e deixar só a última se elas estiverem assim na sequência direta por que eu posso fazer isso porque pensa bem a última projeção é quem vai determinar quem são os atributos que vão ficar no final mesmo tá certo ela tem que listar os atributos que vão aparecer no final então só vale ela as outras intermediárias eu posso ignorar tá certo é finalmente é as operações de juns de de projeção elas podem ser é comutadas né é com o produto cartesiano com a junção ou produto cartesiano certo então você imagina que eu tenho duas relações A e B certo tá com esses atributos aqui então eu tenho na verdade a lista que tem esses atributos aqui de A e esses atributos de B aqui certo se a minha projeção tiver uma condição né é que contenha só os atributos de L projeção da junção A de A junção B equivale a projeção de A com os atributos do lado A junção projeção de B com os atributos do lado de B é basicamente isso né e por que eu tô mostrando tudo isso é primeiro eu vou desmembrar as operações de projeção e eu vou fazer uma coisa meio parecida com a seleção eu vou mover ela pras folhas tá certo eu vou mover elas pra baixo e aí eu vou tentar manter elas numa posição pra que elas mantenham só os atributos necessários eu posso acrescentar operações de projeção criar novas mas André como é que eu posso criar operação de seleção vocês lembram que quando se eu tiver várias projeções e uma lá no final equivale a última então se eu criar operações de projeção no meio do caminho elas não vão afetar a projeção final e isso me permite que eu faça projeções que reduzam o volume de dados em partes intermediárias do processo então eu crio projeções artificiais pra isso tá certo bom então vamos olhar aqui por exemplo aqui você tem uma seleção aqui você tem por exemplo o que eu fiz aqui por exemplo eu peguei eu peguei criei uma projeção que não existia pra eu pegar só o código aqui por que geralmente assim pode ser eu posso comutar a projeção e a seleção em geral você tem que tomar cuidado pra sua projeção não cortar o atributo que a seleção usa por exemplo aqui a seleção usa nome se eu trocasse a ordem ela ia cortar o nome e ia dar confusão então na verdade no final das contas o nosso algoritmo projeção e seleção elas vão ser otimizadas numa operação só ele vai selecionando e projetando isso eu vou falar mais pra frente então geralmente pra como tanto faz aí já que ele vai colocar numa operação só a gente sempre bota a seleção mais embaixo porque garante que eu não vou perder nenhum atributo e faço a projeção depois então aqui o que acontece para a junção aqui a única coisa que eu preciso da categoria é o código eu não preciso de mais nada então eu logo depois eu crio uma projeção só arrancando o código isso vai me trazer um volume muito menor de dados pra minha junção mas alguém pode dizer assim André tudo bem ele vai trazer um volume de dados menor pra junção mas no final das contas ele vai ter que fazer mais uma operação no meio do caminho mas se você pensar e isso é uma coisa interessante quando eu junto a seleção com a junção ou com a projeção acontece um fenômeno que é assim ele lê seleciona e grava só a projeção então tudo acontece num movimento só isso não vai custar mais caro pro meu banco de dados então vale a pena aqui eu também fiz isso eu acrescentei uma projeção aqui pra tirar só o ISBN de título que é só o que interessa no livro pra essa junção aqui de cima aqui depois do meu join eu fiz uma projeção eu acrescentei uma projeção só do ISBN tá vendo eu vou tirando só as colunas que eu vou precisar pra próxima operação coloque quantas projeções a mais você quiser lembre-se as operações de projeção elas vão se fundir nas outras por exemplo eu consigo na hora de implementar fundir a minha projeção com o meu join porque ele faz o join e só grava o que está sendo projetado então vale a pena você colocar tantas projeções quanto necessárias pra ir reduzindo o volume de dados que vai passando nas diversas etapas tá certo como que vale no final de tudo é só a última projeção que é essa aqui então essas outras que eu fiz intermediárias elas otimizam o processo mas elas não vão afetar o que vai aparecer no resultado final certo bom é a última heurística é que você vai identificar sub-árvores que você vai combinar é que você vai combinar as operações num único algoritmo então você vai olhar por exemplo como eu falei a seleção dá pra eu combinar com a projeção porque eu leio seleciono e gravo projetado a junção dá pra eu combinar com a projeção porque eu junto leio junto e gravo projetado então nessas operações eu vou juntar o que dá pra juntar tá certo então agora é um exercício pra vocês eu quero que vocês considerem essas tabelas aí de cima e eu quero que você desenhe esse plano na forma de uma árvore otimizado pra essa consulta tá certo então aqui estão os agradecimentos né pelas colaborações nesses slides e as referências e essa é a minha página se você quiser mais vídeos eu recomendo você entre lá né e até pros vídeos iniciais dessa disciplina e também que você assine o meu canal obrigado tchau